Fala galera, beleza? Bora jogar pra ver chegando com mais um vídeo Vamos fazer a sequência aqui na sua série do Farquay 6, galera, vamos fazer mais uma missão Essa missão é Achados e Perdidos Encontrar o Bichu aqui nessa montanha aqui, vamo lá Olha aqui, dá pra ver esperança Aquela cidade é da hora, só o prédio Dani, temos que consertar isso Achei que a Rádio Libertá corrigiria tudo, mas tá tudo fodido Thalia tá fazendo umas loucuras, eu não durmo há dias Ai, nada tá certo desde que o Paolo foi embora Meu fornecedor jura que viu o Paolo no aeroporto E ele tava com aquele maldito bambi Dani, você não pode deixar o Paolo fugir Ele é a única coisa que pode salvar a Thalia da desgraça, caralho Eu até tentei falar com o Paolo, cheguei até o portão do aeroporto e aí já viu Soldados por toda parte Me mijei um pouquinho e caí fora Você sabe que não me dou bem com soldados, Dani Você precisa trazer o Paolo de volta Você precisa resolver tudo isso Vamos lá atrás do bichinho então Talvez seja uma boa ideia ir na encolha, Dani Tem um monte de soldados lá Vambore Chegar pro lado aqui Paolo, no que foi que você se meteu, hein? Esse lugar tá lotado de soldados Eles devem estar esperando o Paolo Merda, uma câmera Cadê você, Paolo? Vários reforços Caralho 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 Preciso achar o Paolo. O que é isso? A situação está feia. Ô, Lô, cadê você? Ele estava aqui dentro. Aqui! Estão cerca, assim que atendem. 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 O Paolo não tá na melhor das companhias. Deve matar esse cara aqui, velho. Caraca, ele ia escurecer. Nossa, vou ter que escolher ainda qual local. Deixa eu ver aqui. Tem anti-aire aqui? Tem. Tomara que o Paolo esteja aqui. Se não, eu mato o Bembe. O que ele está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui? Ok, olha. O que ele está fazendo aqui? A gente está fazendo aqui. Ele tá aqui Eu não vou embora sem você Eu quero saber onde eu vou Do meio então Responda Adoro esses celulares Estão fininhos A dor faz parte do progresso Aprendi isso com o castilho O vivíro por exemplo Não chegaria a lugar nenhum se eu não tivesse criado os campos de parias Sabe, órfãos como você Dão as melhores cobaias Junto com os pobres Qualquer um a margem da sociedade 0,5 CC de PG240 O que você chama de veneno Essa dose está entrando na sua circulação São ordens médicas Eu só preciso Telefonar Hora de acordar Saudade de mim, malditos Talia Tá, carinha Você tá salta Tá comigo agora Ele botou alguma coisa em mim Meu Deus Ele botou alguma coisa em mim Leva ela pro Matias Agora, porra Tá bom Tá, aqui Eu preciso Matias Preciso da sua ajuda Dani Eu não posso falar agora O Paolo e a Thalia estão ao caminho Foi a porra del doutor Ele me envenenou Preciso tirar isso de mim Tá, você vai ter que vir pra minha clínica Pega a estrada do norte Você vai chegar aqui Não tem erro Entendeu? Dani Caraca Um carro Preciso de um carro A pé não vai dar certo Anda, Dani Tem que chegar até o Matias O que o cara pode ver aqui? Dani Respire fundo E pela ciência Me diga como está se sentindo Ah, alucinação Você não é real O PG240 já deve ter passado pela barreira hematoencefálica Cala a boca Seus neurônios estão ativando aleatoriamente enquanto morrem Seu subconsciente está assumindo o controle Cala a boca, porra Só peço uma coisa Deixe o seu corpo intacto para que eu possa fazer a autópsia Porra Eu estou me fodendo pra liberdade e pro castigo Vocês só gostam de atirar Lita Não Isso não é real Você não entende? Não era pra gente estar naquele barco, Dani Você me colocou lá Tivemos que ir O castigo Estava reunindo todo mundo Não, Dani Eles estavam atrás de você Eu devia estar com a Clara Mas eu fui pra cidade pra me despedir de você Como é que eu ia saber? Você tornou meu lugar na liberdade Você deixou meu corpo apodrecer naquela praia Devia ter sido você Desculpa Você tinha que ser usado todo, né? Tá feliz? Que loucura Chegando Chegando Não, não, não Chegando Oficina Wetlands Esse era o seu grande sonho americano Que nome horroroso Oficina gambiada soa muito, mas muito melhor Chiro na cabeça Primeiro modo Valeu Sabe o que a mulherada pensa ao ler Wetlands? Sexo ou propriedade Era pra eu estar me afogando em perteca estrangeira Não era pra você morrer Tudo aconteceu tão rápido Não era pra eu ter morrido? Isso é tudo o que tem pra me dizer, Kani? Porra, você deixou meu corpo naquele pilhado. Eles iam matar a gente também. Depois que a bala entrou na minha cabeça, eu ainda consegui enxergar. Eu sobrevivi o suficiente pra ver você e Lita me deixarem pra trás. Alejo, por favor, para. Desgraçado, só tu. Por que só você vive e todo mundo morre, hein? Vai se foder, é sua hora de morrer. Ah, morrer por Deus, cara. Matias! Dani, é sua vez. Paolo, segura firme. Eu não devia ter deixado ela, não devia. Foi o maldito do bem bem. Entregou a gente. Não pode ser desse jeito assim, não. É pra gente morrer junto, hein? Dani, o que você tá fazendo? Dani? Escuta aqui, Dani. Larga a faca. Caraca. Oi de novo, idiota. Ah, esse Matias foi aquele cara que a gente salvou na universidade. Você tem sorte de ter o melhor médico, Diara. Cadê o Paolo? Lá fora. E se ter uma guerra pra planejar. Porra. Se você se cortar de novo, eu não vou te remendar mais. E concluídos. Caraca, essa missão foi tensa, hein? Não. Bom, vamos encerrar o episódio por aqui. A gente continua na próxima semana, beleza, galera? Valeu todo mundo que tá acompanhando a série. Obrigado por assistir o episódio até o final. Agradeço o seu like e a sua inscrição. E até a próxima, galera. Valeu. Grande abraço. É nóis.